Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje mais um encontro extra, porque estão acontecendo coisas absolutamente extraordinárias e reveladoras aqui no nosso país. Eu venho bater um papo com vocês. Estamos a 113 dias das nossas eleições presidenciais. E a cada dia que passa, o comportamento do presidente da república revela uma criatura absolutamente destemperada, preocupada, desesperada e muito temerosa do que pode acontecer com ele e que certamente acontecerá. Quando isso acontece apenas com uma pessoa, fica mais fácil de resolver. Mas quando isso começa a contaminar outros servidores de alto escalão da república brasileira, sobretudo alguns generais das forças armadas, aí a coisa ganha uma outra dimensão. Mas o que está acontecendo? Bem, vou conversar com vocês sobre esses assuntos, mas antes de mais nada, quero te convidar a se inscrever aqui no nosso portal, se você não é inscrito, a dar o seu joinha, porque é muito importante, a compartilhar os nossos vídeos, que é muito bacana também, e é mandar para cá os seus comentários, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, ontem eu estava já no final da noite vendo algumas coisas na internet e de repente eu me deparei com uma notícia absolutamente reveladora. notícia que o ministro da defesa do nosso país fez um ofício dirigido ao TSE, uma série de interpelações, uma coisa totalmente fora de tom, fora do contexto, fora da realidade brasileira, o que revela uma coisa muito complicada. Ou o generalato aqui do nosso país tem uma formação pífia, uma formação abjeta, uma formação muito ruim, ou simplesmente eles possuem uma boa formação e têm problemas de caráter, que também não é o ferido. Pessoas que estão dentro de um desvio, umas pessoas que estão dentro de uma função pública e se acham numa condição de superioridade em relação ao restante da sociedade. Uma ova que tem alguém que é superior a alguém numa sociedade como a nossa. Não tem nenhum humano que possa se colocar numa condição de superioridade. Nós temos hierarquias dentro do poder em países como o nosso, mas estão todos amarrados pela legislação, pela constituição. Quem manda em nosso país é a constituição, é o estado de direito. E não a vontade de uma pessoa descerebrada, de um distorcido, de um analfabeto funcional ou outro que tenta aplicar contra todos nós a sua visão de mundo, contrário àquilo que ele deveria fazer dentro do governo. Pois bem, dito isso, gente, a gente tem que ser bem firme nessas questões porque o Brasil ficou muito tempo endeusando servidores públicos pelo fato de estarem dentro de algumas instituições. A gente tem que respeitar essas pessoas, não temer, porque eles são servidores do Estado brasileiro. Somos nós que estamos remunerando essas pessoas com o nosso trabalho, com parcela do nosso sacrifício que é convertido em impostos, que é convertido depois em salários, em soldos dessa gente. Então a gente tem que ter muita firmeza em apontar esse tipo de situação. Mas o que aconteceu? Bom, antes de entrar aqui na carta, no ofício do general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira ao Tribunal Supereleitoral, vamos pegar aqui uma questão que mostra a dessintonia dessa gente com o que está acontecendo no mundo. Bom, o presidente do nosso país estava lá nos Estados Unidos para a Cúpula das Américas e ao final a porta-voz do governo americano, do Departamento de Estado dos Estados Unidos fez uma afirmação muito contundente. Vamos ver o que aconteceu. Vamos lá. Biden diz a Bolsonaro esperar que o resultado da eleição seja respeitado, afirma a porta-voz. Bom, a notícia dita assim apenas ressalta aquilo que nós já sabemos. Mas quando você dá uma peneirada para saber, eu vi a matéria aqui na BBC de Londres, na sucursal aqui do Brasil, a gente vê o seguinte. Bolsonaro se comprometeu com Biden a respeitar o resultado da eleição, diz Departamento de Estado. Gente, não é que a gente deva submissão a nenhuma nação, não é essa a questão. Mas a gente tem que considerar que nós estamos diante de um país, quando faz algum tipo de declaração, que é a maior potência militar, a maior potência econômica do mundo e que tem um poder e tem interesses geopolíticos, geoestratégicos em relação ao Brasil. O Brasil hoje não está causando nenhum tipo de embaraço, de ameaça aos interesses dos Estados Unidos. Mas eles não querem fomentar que o nosso país continue a ser governado por uma pessoa que não respeite regras, uma pessoa que tem desequilíbrios e que está juntando ao seu redor uma série de insanos. A coisa fica muito complicada assim. O que acontece com o Brasil mexe no tabuleiro geopolítico do planeta. Então, existe uma preocupação real em relação ao que está acontecendo aqui no nosso país. Não do que está sendo afetado de interesses dos Estados Unidos nesse momento, mas eventuais interesses que podem ser afetados com esse tipo de gente que está aqui no poder. Eles sabem que nós temos aqui no Brasil uma série de vigaristas, uma série de grupos, de gangsters, que estão se locupletando cada um dentro da sua área, pouco se importando com o Brasil, com a geopolítica do Brasil em relação ao mundo, a percepção, a inserção do Brasil. Ninguém está preocupado com isso, desses grupos. E eles sabem disso. Então, a fala da porta-voz é muito cristalina. Vamos lá. A porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Cristina Rosales, afirmou nessa sexta que o presidente americano Joe Biden disse ao presidente brasileiro Jair Bolsonaro, em conversa bilateral em Los Angeles, que, abre aspas, os Estados Unidos não toleram, gente, não é erro de interpretação, não tá? Não toleram. Não aceitam, não toleram, não aceitam intervenção no sistema eleitoral em nenhum lugar. E que o governo americano confie nas instituições eleitorais brasileiras e espera que o resultado eleitoral obtido com esse sistema seja respeitado. Bom, esse é o pano de fundo. Essa é a situação. E aí, mas, logo depois, essa aí é a senhora Cristina Rosales, né? E aí, logo na sequência, a gente se depara com esse ofício aqui do Ministério da Defesa, dirigido ao Tribunal Superior Eleitoral. Forças Armadas pedem que TSE facilite a auditoria de urnas por partidos como quer Bolsonaro. Bom, a distorção toda já está nessa história das Forças Armadas estarem participando de uma forma distorcida, né? Já a distorção já está, mas não só a participação. A participação também está sendo feita de uma forma distorcida. E aí, o que explica esse comportamento do general? Se achando uma espécie de fiscal do Tribunal Superior Eleitoral, inclusive de uma forma intempestiva, fora do tempo, fora do prazo, fora de qualquer tipo de princípio, e desconectado com esse tipo de percepção que o mundo está tendo em relação ao processo eleitoral brasileiro. Bom, aí eu fui ver aqui algumas curiosidades, né? Já que o general quer tanta transparência, eu fui aqui no portal da transparência para dar uma olhadinha assim, por que o general está tão simpático, né? Por que ele está se achando o fiscal de tudo em processo eleitoral aqui no nosso país? Inclusive, dando regras, né? Mandando regrinhas ali, recadinhos para o ministro do Tribunal Superior Eleitoral. O general tem um salário bruto de R$ 34.081,79, líquido R$ 22.426,96. Mas isso é antes de virar ministro, né? Porque quando virou ministro, ele já passou a ganhar aqui mais uma remuneração de R$ 30.934, que deu R$ 31.793,64 líquido, e mais R$ 15.883,68 como verbas indenizatórias, o que faz um total líquido de R$ 70.106,00, né? Então, o general ficou muito simpático ao governo Bolsonaro, ele coloca a sua reputação a serviço desse tipo de insanidade. Por que eu digo que a intempertiva é fora do tempo? Porque o TSE já fez testes nas urnas eletrônicas com vários grupos ali interessados, os partidos políticos, Polícia Federal, OAB, universidades, todo mundo que teve algum tipo de interesse para acompanhar se é possível fazer algum tipo de intervenção, algum tipo de hackeamento, algum tipo de interferência, e nada foi possível, não aconteceu absolutamente nada. No primeiro teste, alguns meses atrás, algumas fragilidades possíveis foram desenhadas ali e elas foram absolutamente tratadas. E quando se teve agora esse último teste, não aconteceu absolutamente nada. Então, o que é que o general está querendo descobrir mais, está querendo ver pelo em ovo? Aí, gente, vem a coisa absurda, né? Vem aqui a matéria no Poder 360, mostrando aqui alguns pontos aqui que o general apontou. Divergências que ainda persistam podem ser dirimidas com a pretensa discussão entre as equipes técnicas. Equipes técnicas do quê, general? Já passou a fase, já podia ter mandado os técnicos lá atrás. Está querendo mandar técnico agora para quê? Qual é o sentido? É tumultuar o jogo? É fazer bagunça? É fazer baderna? Agora vai botar uma série de técnicos que ninguém sabe de onde vem, que são lá do exército, com que tipo de interesse para ficarem dialogando com os técnicos do TSE, nesse momento, para levantar mais alguma questão que já foi superada, a oportunidade de falar disso já passou. Então, é só tumulto mesmo. Por se tratar de uma eleição eletrônica, os meios de fiscalização devem se atualizar continuamente, exigindo pessoal especializado em segurança cibernética. Bom, mas isso é feito. Pois bem, vamos lá. Não basta a participação de observadores visuais, nacionais e estrangeiros no processo eleitoral. General, observador, isso aí o senhor deveria entender, se não entendeu, isso demonstra-se uma debilidade de compreensão, debilidade cognitiva, mas o senhor deveria entender que observadores internacionais não são para fiscalizar, para fazer auditoria em urna. Observadores internacionais são para ver se está havendo um ambiente de paz, de regularidade no processo eleitoral, se tem um grupo que está sofrendo algum tipo de coação, se existem meios de comunicação que estão defendendo uma candidatura, se está tendo algum grupo criminoso oferecendo dificuldades para os eleitores, se o nosso ambiente está um ambiente democrático para as eleições livres. É isso que os observadores vêm fazer. Eles não vêm fiscalizar a urna, não vêm mandar aqui equipe técnica. Então, é uma distorção. A gente não sabe se é má compreensão ou se é má fé. Pois bem, esse é o nível do generalato aqui no nosso país. Como não bastasse já o Pazuello, que a gente pensou, eu pensei no início que o Pazuello era um objeto fora da curva, mas depois de ficar olhando o comportamento do general Heleno, Braga Neto e agora do general Paulo Sérgio, a coisa fica complicada. Aí depois vem, o que se busca com as propostas das Forças Armadas é aperfeiçoar a segurança e a transparência do processo eleitoral, mitigando ao máximo as possibilidades de ataques cibernéticos, falhas, fraudes que podem comprometer as eleições. Foi bem. Mas por que está tendo esse tipo de preocupação? Aí, gente, o ofício do general é que ele mandou cheio de grifos, cheio de destaques. As Forças Armadas foram convidadas por esse tribunal? Sim, o convite, foram convidadas. Buscando contribuir para que o país tenha eleições justas, democráticas e transparentes? Sim, a contribuição sempre bem-vinda, né? Aí vem aqui, aí depois vem, ainda não foi possível concretizar discussão técnica? Não foi possível concretizar discussão técnica por quê? Perdeu o prazo? Então, pô, não venha encher o saco, general. Não venha encher o saco. Está querendo o quê? Conseguiu interferir lá no dia que o teste foi feito? Alguém conseguiu ver alguma fragilidade? Então, está querendo o quê? Está querendo tumultuar? Está de sacanagem? A gente tem que falar assim, gente, porque são servidores públicos que são pagos, muito bem pagos pelo povo brasileiro, para ficarem tumultuando. O jogo, a gente quer que a partida termine, que dentro dessas regras, quem for, quem fizer mais gols, seja sagrado o vencedor, seja sagrado o campeão. Então, é isso. Trago a vossa excelência algumas considerações constantes no anexo, etc. Assinalo que as divergências que ainda persistem podem ser dirimidas com a pretendida discussão entre equipes técnicas. Que discussão? O que pretende? Gente, de fato, dá para a gente ficar muito irritado com esse troço. Reitero que as sugestões propostas pelas forças armadas precisam ser batidas. Não basta, portanto, a participação de observadores visuais nacionais estrangeiros no processo eleitoral. É distorção total. Reitero que as suas armadas não se sentem devidamente prestigiadas por atenderem o honroso convite do TSE. Problema seu, general, se não está sentindo prestigiado. O senhor foi convidado, as regras foram postas, o senhor quer entrar na casa das pessoas, quer abrir a geladeira, quer beber tudo, quer dar as ordens como é que funciona a casa de onde o senhor está visitando. Gente, é muito louco esse troço. Cabe destacar que uma premissa fundamental é que o voto que é secreto o exercício do voto e não a apuração. General, se o voto é secreto, a apuração, ela não pode violar o segredo da votação. O que o senhor está querendo? É mais uma situação ambígua, que mostra que essa gente não tem a menor preparo. E depois vem, em síntese, o que busca com as propostas das suas armadas é aperfeiçoar a segurança e a transparência do processo eleitoral. O processo não é transparente? Mitigando ao máximo a possibilidade de ataques cibernéticos, falhas e fraudes que podem comprometer as eleições. Já passou essa fase, general. A defesa da pátria e a garantia dos poderes constitucionais da lei e da ordem são as missões estabelecidas pelo povo para as suas armadas. mentira, general. Onde é que o senhor viu isso? O senhor está pegando o artigo 142 e está extraindo uma parte do artigo 142 da Constituição Federal. As suas armadas têm a função de defesa da pátria e a garantia dos poderes. E somente quando for chamada por um dos poderes da República, não é só o presidente da República. A justiça do nosso país, o Supremo Tribunal Federal, pode convocar também as suas armadas. O presidente da Câmara dos Deputados pode convocar as suas armadas. O presidente do Congresso Nacional, melhor dizendo, pode convocar as suas armadas. E o presidente da República também pode que está na Constituição, mas só em casos excepcionais. Caso de guerra, caso de cataclismos, de furacões, de invasões externas. Enfim, aí sim, os poderes diante dessas situações podem convocar as suas armadas para estabelecer uma ordem, mas não para funcionarem como fiscais eleitorais. Porque se isso for assim, a casa da mãe Joana, a sociedade tem o direito, inclusive, de fiscalizar também o currículo dentro das suas armadas, o currículo nas academias militares, o que é que os senhores estão aprendendo, as licitações dentro das forças armadas, quanto é que os senhores estão ganhando para funcionarem como adidos, como é que funciona a vida dos seus familiares, das pessoas que estão ocupando cargos comissionados dentro do governo Bolsonaro. Isso tudo tinha que ser também colocado de uma forma muito transparente. Gente, essa gente está muito perturbada, e no final vem, por fim, encerro afirmando que a todos nós não interessa concluir o pleito eleitoral sob a sombra da desconfiança dos eleitores. Quem está com desconfiança são os seus eleitores, da sua seita, general, da seita de Bolsonaro. Vocês é que estão com esse tipo de fantasma, o discurso do perdedor, o discurso do derrotado, que está querendo tumultuar o processo aqui no nosso país. gente, eu vou te falar uma coisa para vocês. Eu fico assim muito firme nessa questão, porque eu lecionei direito constitucional a minha vida inteira e fico vendo o general do nosso país cometendo esse tipo de aberrações do ponto de vista da interpretação da norma principal do nosso país. É um negócio irritante, né? Eleições transparentes são as questões de soberania nacional de respeito aos eleitores. Isso não é problema do senhor, general. Muda a página, volta para o seu quartel, vai lá pedir para os seus comandados fazerem uma coisa mais útil do que ficar ali tentando tumultar um processo que só está vendo que o mundo não irá aceitar nenhum tipo de situação que transgrida qualquer tipo de Estado de direito aqui no nosso país, cujas consequências podem ser muito ruins, inclusive para pessoas que estiverem conspirando contra a nossa democracia. Esse é o recado, gente. A gente volta mais tarde para falar sobre esses assuntos e outros que vão ter desdobramento em função disso, tá bom? Grande abraço. Até o nosso próximo encontro. Olho vivo nessa gente.